É dia de praia É dia de praia Saia ou calção Rei nosso a caber Tanto abaixou Andamos juntos Tu dás-me a mão Dás-me beijinhos Até mais eu Só pra mim Não quero ver Chegar o fim É tão bom Poder andar Nesta terra À beira-mar É tão bom Viver aqui Na cidade É tão bom É tão bom É tão bom Não quero ver Amém. 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 Cheirar aves, ouvir jasminho O que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Será assim assim? Foi contigo que me perdi Na floresta onde vi Eu não queria mais em fé Voar de terra, sair daqui, daqui, daqui O que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? Será assim assim? O que será de mim? 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 Obrigado.